Mas o Senhor Jesus Cristo, ele era um homem amável, que já realizou o seu ministério público e cumpriu a sua missão, morreu ao terceiro dia, ressuscitou, foi para o pai, mas pela fé nós sabemos que ele está aqui, vivo, passeando dentro da igreja, o Espírito Santo está aqui. Então a sua personalidade, o seu ensino, a sua obra, sempre atraía as pessoas, Jesus era especialista em atrair as pessoas, as pessoas queriam estar onde Jesus estava, por onde ele passava, uma multidão se formava, onde ele estava havia sempre esperança, Onde Jesus estava havia sempre cura, onde Jesus estava havia sempre o perdão, o amor, a misericórdia, porque Jesus se interessava muito, se interessa muito pelo ser humano. E não importa a regia de bonalidade, não importa a idade, o tamanho, a condição social, intelectual, não importa, Jesus veio para salvar o ser humano, para salvar a humanidade, para salvar o pecador. Onde Jesus está a esperança. Onde Jesus está a esperança do novo começo? Onde Jesus está aqui, amém, igreja? Amém! Então aqui há a esperança de um novo começo. Jesus está aqui, então aqui é lugar de perdão, Jesus está aqui, aqui é lugar de amor, de misericórdia, Jesus está aqui, aqui é lugar de cura, Jesus está aqui, aqui é lugar de salvação. Aquele lugar de misericórdia Porque Jesus morreu Para salvar os irmãos Para reconciliar o homem pecador Com o pai Em Jesus as pessoas Encontravam alívio Para os seus fatos Vinde a mim que ele está ansado E eu vos aliviarei Jesus Ele cura, ele perdoa Ele gera No coração da gente a esperança Não a esperança Do verbo esperado Que é estática, parada Mas a esperança Do verbo esperançado Ela é dinâmica Nós estamos esperando A volta de Cristo Não estático, não parado Nós estamos abatando A volta de Jesus em movimento Pregando o Evangelho Falando do amor de Jesus Nós esperamos o Senhor Mas ele não vivendo Porque o Espírito Santo Gosta de movimento O Espírito Santo gosta De mexer com a igreja De usar a igreja Para realizar coisas Extraordinárias Então, onde Jesus está Existe a esperança O Evangelho Quando eu olho para esse texto Ele me mostra claramente Que o Evangelho de Jesus Ele abre as portas do reino Para os rejeitados Jesus é aquele Que não faz a sedução de discípulos Jesus veio para salvar Judeus e gregos Homem e mulher Macho e fêmea Porque Jesus veio e morreu Para salvar a humanidade Amém? Então, aquela pessoa simples Aquela pessoa Jogada na calçada Aquela pessoa que você olha assim Com o olhar humano E até começa a achar Que não tem jeito Tem jeito Se Jesus quiser Ele faz uma obra na vida Amém? Amém? Que Jesus morreu Para a calçada Que o Evangelho Abre as portas do reino Para os rejeitados Jesus não rejeita O ser humano Jesus não rejeita O pecador Jesus ama O pecador Ele rejeita o pecado Ele ama O pecador Ele morreu Ele morreu Ele morreu Ele morreu por nós Ele morreu por você Ele morreu por você Ele morreu por você E nós temos que levar Essa mensagem Para as pessoas Que ainda não conhecem Jesus Que o Deus Que se fez gente Morreu para salvá-los Esse Jesus amoroso Preste muita atenção nisso Mas preste atenção Glorificando Não tem problema Você dá uma aleluia Glória a Deus Fala a língua de estrelas Não, não Eu quero que você se ligue Na mensagem glorificando a Deus Por que eu estou fazendo Essa introdução Porque Jesus salvou Mateus Jesus salvou Mateus Gente No texto é chamado ele De Levi Que Jesus chamou esse homem Para ser seu discípulo Mateus era um homem Rejeitado pela sociedade Principalmente pela sociedade Religiosa jundarica Mateus Mateus trabalhava em uma Coletoria E ele era conhecido Como publicano O termo publicano Tornou-se um sinônimo De coletor de impostos Esse Mateus é um homem Que ele não era Muito Reconhecido Ele não era uma pessoa Querida Principalmente pelos judeus E pelos fariseus Esses coletores de impostos Eles ganhavam a fama De inimigos Como traidores do povo Porque eles estavam A serviço de Roma Lembre-se Quando Jesus estava Acessando o seu ministério Aqui Quem estava No apogeu Do reinado Sobre o mundo Eram os romanos Até os judeus Estavam debaixo Politicamente falando Da autoridade romana E Roma Cobravam impostos E impostos altíssimos E Mateus Ele decidiu Ser um funcionário público Ele decidiu Ser um coletor De impostos Ele decidiu Fazer parte De uma linha De coletores De impostos Que eram Famovíssimos Porque não Cobravam Simplesmente O imposto Que o Império Romano Deveria cobrar Eles iam na lei Eles cobravam mais Eles exploravam O povo Eles arrebentavam O povo Com os seus Altos Impostos Impostos E Mateus Era um homem Que decidiu Que escolheu Que quis Ser um publicão Só que com essa decisão Ele passou a ser um homem Rejeitado Pelo seu próprio povo Um traidor Do povo Porque o cobrador De impostos Tinha essa fama Inimigo E traidor Do povo Pois além De estarem A serviço De Roma Também Estorquia O povo Cobrando mais Queiro estipulado E enriquecia-se De forma Desonesta Quando você Apura Quando você Estuda Todo o contexto Não tem como Você não afirmar Que naquele contexto Que naquela época Ser um publicão Era ser realmente Uma pessoa Desonesta Principalmente Um publicão Na linha Que Mateus Servia Os publicanos Passaram a ser Odeados Pelo judeu Um judeu Que aceitasse O ofício De publicano Ele era Escusto Da sinagoga Ele não podia Mais entrar Na sinagoga Ele era Envergonhado Porque ele era Tido como Um traidor Que envergonhou A família Que envergonhou Os amigos Que envergonhou A religião E saibou Era assim Que Mateus Era Tratado Pelos Deus Como traidor Um fariseu Que se tornasse Toletor Ele era Execrado E a sua esposa Poderia Pedir o divórcio Só para vocês Entenderem A gravidade Que era Um judeu O judeu Fariseu O judeu Dado mesmo Judáica Quando ele Decidia Quando ele Aceitava Ser Um cobrador De imposto Um publicano Era uma Vergonha Para a família A mulher Podia pedir Um divórcio A religião Esforçava ele Imediatamente Era assim Que esse homem Era tratado Pela região Pela religião Pela família Pelos amigos Como um homem Ordinário Certamente Mateus Era o melhor Diado Os seus Contemporâneos E diante Desses fatos O chamado De Jesus A Mateus Nos ensina Algumas Verdades Porque mesmo Diante De um homem Com esse perfil Que eu acabei De falar O Jesus Amado O chamou O Jesus Amado O salvou O Jesus Amado O atravio O Jesus Que nós servimos Aqui Que não faz A servição De pessoas Salvou Mateus Amado Amado